Agora eu estou aqui com o Rogério Fabiano, diretor da peça, meu querido, o que você achou da estreia da Leila? Cara, eu estou muito feliz porque Danilo Almeida é um ator amigo meu de anos, amou a peça e eu amei a peça, amei a Leila, você faz muito bem, foi muito bem dirigido. Muito obrigado. Eu estou muito orgulhoso porque Leila Navarro é uma estrela, uma mulher multimídia, multifacetada e isso hoje em dia é muito raro, uma artista que tenha tantas nuances. Então vocês estão diante de Leila Navarro, um espetáculo divertidíssimo que vai fazer sucesso pelo Brasil todo, porque a poderosa sou eu, não sou eu, é Leila Navarro. Leila Navarro